Pelo amor de Deus Você só me fez sofrer Não adianta insistir nem tentar Seu amor vai me matar Tudo na vida tem seu fim Você não nasceu pra mim Você nunca vai imaginar Como eu irei sofrer Não podemos mais continuar Pois eu não quero morrer Não adianta insistir nem tentar Seu amor vai me matar Tudo na vida tem seu fim Você não nasceu pra mim Você nunca vai imaginar Como eu irei sofrer Não podemos mais continuar Pois eu não quero morrer Você nunca vai imaginar Você nunca vai imaginar